Na primeira linha onde o oceano se cruza com o rio, a poucos minutos do centro de Lisboa, está o Bahia Beach Club, um amplo restaurante que se adapta às mais variadas ocasiões. O Bahia Beach Club acaba por envolver várias vertentes. Isto é um espaço aberto para eventos, temos praia, toda esta regla fantástica. Nós trazemos músicos, trazemos programação com DJs. É um espaço em que as pessoas podem vir aqui desde as 10 da manhã até à meia-noite, duas da manhã, tendo em conta se for fim de semana, para usufruir desde o pequeno-almoço, desde o almoço, desde o lanche, desde o sunset, desde o jantar. Com uma vista privilegiada e uma esplanada convidativa, os clientes podem ainda trazer o seu animal de estimação. Temos o conceito que acho que isto é mesmo para toda a gente, desde as famílias que vêm com as crianças, que temos um espaço fantástico para brincar, para os animais de estimação, que podem tanto estar na parte da relva como na parte interior. A cozinha é assumidamente sul-americana, mas a verdade é que há também outras especialidades para a satisfação de quem os visita. Aqui só tem a que escolher qual é o tipo de comida que quer comer. Se quer comer pizza, ou mexicano, ou japonês. Nós acabamos por ter a nossa cozinha aberta desde o meio-dia até às 10h30 da noite, qualquer tipo de comida, seja do petisco, uma refeição mais elaborada, ou só mesmo um snack. Seja para um pequeno almoço, a meio da manhã, um lanche a meio da tarde, ou um jantar, o Bahia Beach Club é um restaurante de praia aberto o ano inteiro e fica na Avenida Marginal, em Oeiras.